Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda da Corporação, Banda Bacial Famuzzi, Sigra, Famuzzi, data de fundação, 11 de agosto de 1999, endereço, Alto da Bela Vista, número 256, bairro, centro, cidade, Santos Inês, Bahia, presidente, Thiago Santiago, vice-presidente, Carol Ferreira, regente, Fábio Moraes, Henrique Franco e Eduardo Souza, Mó, Rosane Costa, coreógrafo, Deise Garielle, Baliza, Jair de Moura, Baliza Mou, Geltaim e Ian Lucas, agradecimentos! Agradecemos a Deus, a Prefeitura de Santo Inês, ao Colégio ACM e a todos os componentes, com Buzzi, 20 anos de história, com vocês! Para vocês, para vocês, para vocês! Agradecemos a Deus, 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 para vocês! Agradecemos a Deus! Agradecemos a Deus, para vocês! 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 Agradecemos a Deus! Agradecemos a Deus, para vocês! Agradecemos a Deus, para vocês! Agradecemos a Deus, para vocês! Agradecemos a Deus! Agradecemos a Deus, para vocês! 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 Agradecemos a Deus! Agradecemos a Deus, para vocês! Agradecemos a Deus, para vocês! Agradecemos a Deus! 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 Agradecemos a Deus! E quem curtiu a apresentação, bota a mão pra cima e bate palma e dá um brilho! Já se vou fazer uma grande apresentação. Sonoro, sim, palma, concurso intermunicipal de França de Banco. Transcrição e Legendas Pedro Negri